O aniversaço fracassado do Kiko Mamãe? Spike? Onde é que você ia? Não interessa pra você Convidar kia pra minha festa É a sua festa de aniversário, eu acho que não deve convidar a um Mas pra quanto mais criança vier melhor Ah, então Bosta E quero compartilhar a sua Porcaria Com todos Quanto mais criança vier, mais presentes eu ganho Que bosta, hein? O que interessa é Suar, suar, suar E agora em troca dos seus bons sentimentos Eu mesma vou convidar a Quinha Que bosta, hein? Papai, se vou a festa do Kiko Então eu tenho que levar alguma porcaria Bom, é claro que você vai levar algo Sua mãe Você vai levar o seu entusiasmo a sua Astúcia Mas fora isso eu tenho que levar um presente Ah, uma coisinha simples Algo que não passe assim de Oito mil Você tá ficando louca? Eu posso deixar você comprar alguma coisa de Quarenta centavos Centavos? Claro! E o que se pode esperar da gentalha? Escuta, cê vai Onde é que cê vai, oh? Que que cê ia me dizer? Se você queria Morrer Claro que não Não Tá bom, as acesco Que? Que é? Cê sabia que 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 uma vez eu Eu fui a uma festa de aniversário Eles tinham esquecido de me convidar Que que eu disse? É que Existem crianças Vão da morte Que que cê tem? Que aconteceu? Não te interessa Que 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 Nós vamos Morrer É, 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 cara Que que você faz isso? Que que Ninguém foi em nada Que que a velha Que que a velha Que que a velha Por isso cê faz isso Porque aquela velha é burrona Te defende E eu só vim dizer que Que eu Tão na Igual assim Vocês querem? Calma Por que vocês correram? Por que não me esperaram? Não interessa Não, o que cansa é jogar bingo Se você não sabe Ah Olha que chaste O que eu sei é que você está levando Todos os meus sanduíches Ah Eu vou botar tudo pra sua mãe No E você não se mentira Não é chamada É minha Criança Vocês não sabem obedecer esta velha chata Que é a mãe do Kiko Ah escuta Kiko O que é que nós temos para comer hein? O de sempre Sos Pão Muito mas muito Feijão E todas aquelas deli- Tchau Tchau Tchau